Fala Rafael Tricolor, você mora no coração do chula e do Paga Aluguel, quero te convidar para tomar um danone com o Silvio, quero juntar vocês, quem tem mundial tem que estar junto, mas tem três, um abraço, é nóis! Fala Rafael meu parceiro, muito sucesso no seu novo canal aí, Rafael SPFC, grande abraço, Leandro Guerreiro, tamo junto, boa sorte e sucesso, que Deus abençoe sempre! Tchau!